DF alerta mais uma vez em cima dos fatos, centro de inserção social, CIS de Lusiana, local onde os presos sentenciados vêm cumprir a sua pena. Uma mãe que o filho está preso há nove anos aqui. Uma mãe sofredora, uma mãe que já está acostumada com o dia a dia da cadeia. Pelo menos a cada semana, ela vem à cadeia para visitar o filho. E sempre aquela conversa, sempre aquela conversa enfiada. Sempre, mãe, tem dívida na cadeia, estou devendo droga. E aí, a mãe, para poder quebrar o gailho do filho, assume uma dívida de 3 mil reais. Compra 3 mil reais em macunha e traz aqui para o sistema prisional, para entrar na cadeia. Uma parte do procedimento começa aqui, nesta porta. Aqui, tem um raio-x que vai detectar tudo que for colocado em material de alimentação, em bolsa, em cigarro, vai ser passado por aqui. Depois, a pessoa vai passar pelo detector de metais. E, ó, passou, ele apitou. Essa senhora, quando passou aqui no detector de metais, apitou. Ao apitar, os policiais já levam ela aqui para dentro, onde conversam com ela, tentam dissuadi-la da ideia de entrar com drogas. Qual é a veridade do que a senhora tem? O que a senhora tem que pensar? É para ele, que ele compra isso aqui de que, essa área, de novo. Fala a verdade, que é da minha comida. Eu estou espiado, senhor. Essa senhora não vem de tudo que tem para pagar. A senhora sabe que a senhora seria presa por carros de drogas. A senhora não sabe disso? Também seria melhor, mas eu estou comprando. Ela, depois de uma conversa com os policiais, resolve falar a verdade. Que tinha comprado essa droga, cerca de 3 mil reais. O filho está há nove anos aqui dentro. Ela já perdeu um outro filho, em razão também do envolvimento com drogas. E ela, para tentar agradar o filho, para fazer com que o filho, que tinha uma dívida de drogas aqui dentro, e, de repente, não pagasse com a vida, ela se submeteu a isso. Eu já vi um filho, eu morro, estou indo embora. Eu sei como é doido. E eu não quero ver de novo. Eu não quero. Eu tenho dinheiro para remédio. Eu estou desempregada. Eu estou meio de pavor. E três dias. E três dias. Ela se submeteu a isso. Entregou a droga, foi levada para a delegacia e autuada em flagrante por tráfico de drogas. Agora, ela e o filho vão ficar presos. DF Alerto. A notícia na velocidade certa. A notícia na velocidade certa.